A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana contou pra Bertana Tem boss girls, elas também podem Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana contou pra Bertana E caiu no vidro da minha dona agora Sem carro, sem casa, sem grana A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigrana A cigrana contou pra Bertana E caiu no vidro da minha dona agora Sem carro, sem casa, sem grana Ó, você falou pra fulana, fulana falou pra cigana A cigana contou com a berthana, caiu no vidro da medona agora Você caiu sem cacau, sem cacau O que eu falei? É só ninguém, moleque todo, eu não aguento com sucesso Se não é verdade, tá não pagado pra ver Quer pagar? Fala lá no grito, eu vou te comentar Vou te quebrar, vou te quebrar, vou te quebrar A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertano DJ Rayon Silva DJ Thales Oliver Você falou pra fulana, fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertano Bosh, 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 bosh A culpa é tua, culpa é tua, como é que você me deixou? Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertano Caiu no vento da minha dona, agora você cai sem cara e cê engana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertano Caiu no vento da minha dona, agora você cai sem cara e cê engana E o marido, ele é de amigo, boletidor A minha doce é um sucesso Se não me vê, acredito eu não pago a bater Tchau, 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 tchau Tchau.